Música Eu queria me dirigir ao Felipe, aos seus colegas de escola, de trabalho do Colégio Estadual Desembargador Cunha Pereira e dizer que é um dever nosso, é uma satisfação, além de um dever e uma satisfação, é uma obrigação com a história ter essa oportunidade de dar um depoimento para um trabalho escolar sobre um assunto tão importante na história do Brasil. Eu participei da Guerrilla do Araguaia, que foi preparada durante cinco anos no sul do Pará, especificamente naquela região entre o Rio Araguaia e Tocantins, que é essa região aqui, essa região aqui do Pará. Aqui é o Pará, aqui é o Maranhão e aqui hoje é o Tocantins, que é a Zera Goiás e aqui, no famoso Bico do Apagaio. Ela foi preparada durante quatro, cinco anos. Eu fiquei lá durante dois anos como lavrador, como camponês, fazendo treinamento. Como vocês devem ter pesquisado, essa foi uma época de intensa repressão política, no período do AI-5, da ditadura, das torturas, das mortes, dos exílios. E eu escolhi, depois de ter participado do movimento estudantil de 68, do DCE e da UNE, eu fui perseguido político e fui para o Araguaia. E na Guerrilha do Araguaia eu participei da preparação. A guerrilha, ela existiu de 72 ao início de 74. Mais ou menos dois anos, éramos em torno de 70 companheiros e companheiras. Era organizada em três destacamentos de 21 guerrilheiros e guerrilheiras e cada destacamento tinha três grupos de sete. A gente vivia na selva como lavrador, como caçador, como mateiro. E, ao mesmo tempo, a gente fazia relação com a população naquela região, nos anos 70, uma região muito pobre, muito abandonada, que depois se transformou numa região de colonização agrícola, se transformou no fenômeno da Serra Pelada, do ouro da Serra Pelada, se transformou em grandes conflitos rurais nos anos 90 e no início do século XXI. Mas, naquela época, a gente já estava se implantando naquela região. Foi uma luta heróica, com muita vontade e com muito sonho, que fomos derrotados. Derrotados porque a guerrilha ficou totalmente isolada, ninguém conhecia a população, não sabia do que acontecia lá. Havia censura na imprensa, nada era divulgado. Ela ficou inteiramente isolada e, após uma repressão intensa na região, um cerco na região, depois de mortes, de combates, de prisões, a guerrilha foi derrotada no final de 2003 e início de 2004. Portanto, ela durou mais ou menos dois anos de guerrilha e a preparação durou de quatro a cinco anos. Eu fui preso no início da guerrilha, em 72, fiquei cinco anos preso, de 72 a 77. Depois eu fui libertado com o habeas corpus, porque cumpri a pena. E com a lei da anistia eu recuperei os direitos políticos, fui morar em São Paulo, fui professor de cursinho e estou no PT desde a fundação. A experiência da guerrilha do Araguaia tem que ser relembrada com o olhar do futuro. Nós acreditamos que as transformações sociais e econômicas do Brasil têm que se dar pela via democrática, isto é, disputando eleição, pressionando, fazendo movimento da sociedade, fazendo diálogo, fazendo debate. Hoje, a experiência da luta armada é uma experiência que não tem condições de se viabilizar. Além do mais, a democracia é muito importante para que a gente possa realizar essas transformações. Foi uma luta heróica. A maioria dos companheiros morreram em combate ou nas torturas. Eles sobreviveram em torno de 10 a 11 companheiros. Eu estou entre esses que sobreviveram porque fomos presos no início. Outros não sobreviveram. E foi uma experiência marcante. A população passou por momentos muito difíceis, porque ela foi muito atingida pela repressão, pelo isolamento, pelas bombas, pelo seco que foi feito na região do sul do Pará. Nas margens do Rio Araguaia. E até hoje, há um esforço muito grande de ter um grupo de trabalho, que se chama GTA, Grupo de Trabalho do Araguaia, buscando resgatar a memória do que aconteceu lá, dar uma resposta aos familiares, procurando encontrar corpos e restos dos colpeiros que foram mortos e estão na região ou não. E há um grupo de trabalho buscando recompôr essa memória, essa história, que é importante com o olhar do futuro. Nós temos que olhar a história com o olhar do futuro e não com o olhar do passado. Assim, ela é um meio de transformação. Portanto, a experiência do Araguaia foi isso. Nós, que participamos do Araguaia, nós somos oriundos de uma época de grandes manifestações no Brasil e no mundo, que foi a época de 68, depois veio o AI-5, com muita repressão, e veio a necessidade da resistência armada contra a ditadura. Teve a guerrilha rural, a principal foi a guerrilha do Araguaia, e teve a guerrilha urbana, feita por companheiros e companheiras da cidade. Eu participei da guerrilha rural. Esse livro aqui, Entre o Sonho e o Poder, tem parte dessa história, tem parte desses fatos, que eu vou disponibilizar, vou mandar para vocês, e vocês estão autorizados a pegar as informações, recolher o que vocês acharem conveniente para esse trabalho de vocês. Portanto, esse é o depoimento que eu gostaria de prestar a vocês e elogiar por esse trabalho importante, que vocês estão fazendo, buscando resgatar a história. Nós temos que ter uma visão não maniqueísta da história. Agora o Brasil vai passar por uma experiência que é a Comissão da Verdade, que vai recuperar a memória histórica e a verdade. A verdade e a memória que são valores importantes. E isso nós aprovamos na Câmara, a Comissão da Verdade, ela vai trabalhar para resgatar toda essa história dos anos, do período da ditadura militar. E essa nova geração como vocês, que estão entrando em contato com essa experiência, é importante examiná-la com os olhos do futuro, com os pés no presente, mas o Brasil e vocês não podem ter medo do passado. Portanto, a guerrilha do Araguaia foi um movimento heróico, determinado, com muita valentia, mas houve muita repressão, houve muitas prisões, houve muitas mortes, houve muitos confrontos. E essa experiência, ela se inscreve naquela luta do povo brasileiro pela liberdade, pela democracia e pelo socialismo. Quais eram as bandeiras levantadas pela guerrilha? A primeira bandeira era a luta contra a ditadura e pela liberdade. Mas nós éramos do Partido Comunista do Brasil. Nós lutávamos por uma sociedade socialista igualitária e lutávamos pela melhoria de condições de vida do povo da região. Direito à saúde, à educação, a se sindicalizar, a ser respeitado, porque era uma região, naquela época, muito abandonada. Até hoje, é uma região de muitos conflitos. Então, nós tínhamos uma bandeira política, que era o fim da ditadura, tínhamos uma bandeira do nosso ideal socialista e tínhamos uma bandeira dos interesses locais da população. Ok. Esse movimento, o senhor disse, ele durou quanto tempo, efetivamente? Enquanto movimento de combate, durou dois anos. Enquanto preparação, durou quatro anos. Ok. Dentre essas, das pessoas que o senhor lembra, que participaram desse movimento especificamente, o senhor pode denominar alguns, nominá-los? Faço questão de nominar, como o Oswaldão, a Dina, o João Carlos, o Maurício Grabois, pessoas que foram dirigentes daquele movimento, companheiros que eu convivi, que eram em 68, como o Silvio Flávio Oliveira Salazar, o Ribas, a Sueli, o Glênio, pessoas que eu convivia lá no dia a dia. O Bergson e os companheiros que participaram daquele, que foram mortos, até agora, só foi resgatado e entregue às famílias, os corpos do Bergson, do João Farias e da Maria Lúcia Petit. Os restos mortais dessas pessoas continuam lá? Há um grupo de trabalho que está buscando localizar, está buscando nos cemitérios, está buscando informações com a população, tentando fazer uma pesquisa para encontrar restos, vestígios e dar satisfação às famílias. Dessa experiência que o senhor teve, o que o senhor leva profundamente guardado? Eu levo profundamente guardado o heroísmo, a generosidade e a bravura de uma geração que sonhava, que tinha causas. E eu costumo dizer que essa geração, que passou na guerrilha, estava mais preparada para morrer do que para matar, no confronto que era a natureza da guerrilha. e a ideia de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, dos valores de uma sociedade que os seres humanos sejam respeitados da sua dignidade básica. Ok. Eu só gostaria que o senhor mencionasse o nome do colégio novamente, o nome do diretor e do professor, para que convalidasse o presente trabalho. É uma satisfação, como já falei, conversar com os alunos do Colégio Estadual de Sembargador Cunha Pereira, transmitir meu abraço e meu respeito ao diretor Marlon Roberto Pereira, ao professor Carlos José de Oliveira, e poder essa oportunidade, que foi uma ocasião dessas que acontecem na vida e na história que a gente não pode desperdiçar. quando eu fui comunicado, fui contactado para fazer este depoimento para uma escola que... eu não conheço os alunos, não conheço o diretor, não conheço o professor, e nem conheço quem está gravando este vídeo. Portanto, é um dever nosso relatar e fazer constar nos corações e mentes essa experiência. E toda experiência tem que ser analisada criticamente, sem maniqueísmo e sem idolatria. Ok. Senhor José Genuíno, eu gostaria de, em nome do Colégio Estadual e também do diretor, do professor e dos alunos envolvidos nesse trabalho, manifestar o agradecimento ao senhor pela disposição que o senhor teve de bom grado de gravar este vídeo para a gente. Muito obrigado. É um dever nosso, eu estou cumprindo um dever com o meu país, com a história, com o futuro deste país, e com vocês, estudantes, com o colégio, que está abrindo espaço para se conhecer a história do país. Ok. Muito obrigado. Obrigado.